Bom dia, boa tarde a todos. Como Presidente da Tomar Iniciativas, desejo já o obrigado pela vossa presença. A Tomar Iniciativas, sabendo da importância que o desporto representa para o Conselho de Tomar e por sugestão de um dos nossos dirigentes, o Paulo Irante, decidiu avançar para a organização da Gala Desportiva Templária, uma forma de homenagear, premiar clubes, atletas, treinadores e dirigentes que mais se destacam na época desportiva. Esta gala só vai ser possível devido ao envolvimento do município de Tomar, aqui representado pelo Sr. Presidente, o Cristóvão, o qual desde já agradecemos. Achamos nós, e acho que são muitos tomarenses, que tem sido uma lacuna grande no nosso panorama desportivo, que a partir de agora pensamos vir a ser colmatada por esta gala, à semelhança do que acontece noutros municípios do nosso país. Vou passar a palavra ao Sr. Presidente. Bom, então, boa tarde a todos e a todas. e, enfim, complemento especial ao Luís e ao Didio a representarem a Tomar Iniciativas, à Patrícia, enfim, a todos os presentes dirigentes, técnicos, mundo da comunicação social também, como já referi, de instituições, de modalidades e, por isso mesmo, de atletas, de técnicos, de dirigentes, é só porque temos essa grande riqueza que também sentimos a necessidade de os homenagear. E se a própria comunidade o faz, é porque estamos, então, todos de parabéns. Por isso, vamos a essa iniciativa, que vai ser seguramente não só bem-sucedida, vai ser com certeza de excelência, mas vai ser a primeira de muitas e muitas outras edições que sejam para, mais uma vez, atletas, técnicos e dirigentes. Portanto, bem hajam, bem hajam pela iniciativa e o município, claro, cá está, ao vosso lado, para ser parceiro dessa mesma iniciativa. Obrigado. Como inspiração desta comunidade, é uma oferta de Tomar Iniciativas, tem sido um exemplo para todos os desportistas e esperamos que continues e obrigado pela tua colaboração neste projeto, ok? Obrigada. Eu vou ser muito breve nas minhas palavras aqui. Eu acredito que o meu papel como madrinha desta gala passa-me muito por mostrar e por dar o exemplo que é possível sonhar mais alto e não só sonhar, mas concretizar voos mais altos, mesmo estando numa cidade considerada mais pequena, num clube considerado mais pequeno. Tudo isso é possível, talvez procurando às vezes caminhos alternativos, aprendendo a adaptar-nos, a superar-nos, procurando outros apoios, mas tudo se torna possível. Quero agradecer desde já essa iniciativa e estou muito feliz e espero para o ano estarmos aqui de novo. Obrigada. Ora, boa noite a todos. O meu nome é Paulo Airante, para quem ainda não me conhece, mas de certeza que vamos nos conhecer mais profundamente. Queria agradecer a presença do nosso Presidente, Gustavo, e a todos vocês, porque sem vocês a gala não será possível. Por fim, eu queria dizer que esta gala não vai ficar só por aqui. Nós estamos a envolver esta gala. Evidentemente que a data final vai ser o 24 de junho, mas nós queremos que seja trabalhada o outro tipo de mini-eventos que possam depois culminar na gala. Estamos a falar de exposições dos nomeados. Vamos ter que fazer alguma coisa para dar destaque à comunidade. Para que a comunidade não possa assistir depois em louco aqui, ouviu, porque temos lugares reservados e são cerca de 200 que só podem estar aqui, ou seja, toda a comunidade não pode assistir, mas queremos dar a conhecer à comunidade quem é que são os nomeados. Para isso estamos a preparar algumas novidades. Queremos fazer debates, queremos fazer colóquios também, onde o desporto seja a palavra comum a todos vocês. E para isso nós vamos dizer uma coisa simples. Vamos trabalhar para que isso seja um sucesso, tal a qual como o nosso Presidente disse no dia 24 de junho, que nós sentimos que o desporto de tomar foi aplaudido para toda a comunidade e que a gente possa dar esse devido destaque a todos aqueles que merecem. Boa noite a todos. Eu quero agradecer em nome do Sr. Presidente também, da nossa menina de ouro, a todos vós. Eu serei daqueles que estão deste lado hoje, que já esteve do vosso lado. Já fui galardoado, já recebi um prémio numa das galas e sei bem o quanto marca o nosso percurso enquanto esportista. Pelo que, mais do que nunca, sei dar o valor a tudo aquilo que é feito. E esta lacuna que foi dita logo no princípio, relativamente a este número de anos sem galas, nós não estamos aqui para imitar os outros municípios, estamos aqui porque havia realmente uma falha em termos de privilegiar e dar o mérito aos tomarenses, a todos aqueles que dão tudo, fazem o sacrifício no dia-a-dia, para que, obviamente, por si e pessoalmente, pelo clube e pelo Conselho, pela nossa cidade, que nos dão cada vez mais orgulho. Portanto, como de geral, é muito importante que todos vós, as modalidades que estão aqui representadas, as associações, os clubes, tenham a ideia e reflitam bem que sem a informação para este lado, nós não conseguimos chegar a todos vós. Portanto, é esse o apelo que nós fazemos, é isso que nós queremos que aconteça para que em consciência e em plenitude consigamos fazer o trabalho da melhor forma. Toda esta informação que o Rui estava a dizer é importante, para além de nós, temos um pequeno software que vai acompanhando as vossas redes sociais e vai vendo o que é que há de novidades, mas do destaque, desde que seja modalidades ou das iniciativas que vocês vão tendo, ou das classificações que vão tendo os vossos atletas, nós queremos, é, mal haja o que nós chamamos um destaque, ou seja, de todas as semanas, ou de 15 em 15 dias, ou de 2 em 2 dias, esperamos que seja quando mais rápido e melhor, que haja o que nós chamamos um destaque, ou seja, o destaque é que nós, nas nossas redes sociais, vamos divulgar qual é que foi a iniciativa ou a classificação que essa atleta teve e depois, posteriormente, queremos fazer uma reportagem. Por exemplo, há aqui algumas pessoas desta sala que já tiveram essa reportagem destas iniciativas que houve desde setembro até à data e nós queremos também divulgar também os feitos dos vossos atletas e das vossas iniciativas. A nível da organização é tomar iniciativas, a coordenação aqui da parte da Rádio Cidade de Tomar e da Rádio Jornal, Rádio Cidade de Tomar, a comissão de avaliação é entre 5 a 9 pessoas, neste caso são os jornalistas e um ou outro convidado, isso poderá ser acrescentado ao longo do ano, mas o que queremos é que seja, chamamos em vez de júri, esta palavra de comissão de avaliação. As categorias são todos os clubes que tenham sede em Tomar, ou seja, penso que tenham sido todos convidados o que têm modalidades esportivas. Os atletas que também possam representar os clubes de Tomar são efetivamente logo nomeados. Os que têm residência em Tomar, também fizemos essa questão de haver essa possibilidade e que também sejam naturais de Tomar, ou seja, pode haver aqui um atleta que seja natural de Tomar, esteja, por exemplo, num clube nacional ou internacional, esse atleta poderá ser elegido para as categorias. Conforme noscemos, as propostas são aquilo que vocês também, para além de nós, o próprio comitê de avaliação vai propondo ao longo da observação que vai fazer ao longo do ano, vai propondo alguns nomes e os clubes também, vai ser recolhida também essa informação de todos os clubes. Depois, efetivamente, será da parte da comissão de avaliação a palavra final de votação, voto secreto, e será guardado nesta malinha aqui pelo presidente. Boa noite, bem-vindos, muito obrigado pela vossa presença. Cabe-me a mim, então, apresentar as categorias desta Gala 2024, Gala Templária, que vão ter vários troféus. Vai ser uma... vai ser quatro nomeados por categoria, atleta do ano, três nomeados por categoria e não quatro, atleta jovem revelação, treinador do ano, treinador revelação, clube associação do ano, equipa do ano, dirigente do ano, prémio carreira, ética no desporto, mérito desportivo, ainda personalidade do ano, organização desportiva do ano, jogador mais regular do União de Tomar e jogador mais regular do Sporting de Tomar. São, portanto, estas 14 categorias que vão estar em jogo e que vamos, claro, pedir sempre a vossa colaboração para aquilo que foi dito nesta apresentação da Gala. Queria finalizar apenas com estas categorias que aqui estão, isto está aqui, pode ser objeto de muita conversa e estamos só aqui a destacar aquele 13º e 14º troféu que ali estão, porque foram desde logo à partida as duas entidades que estão connosco, quer a Rádio Jornal Cidade do Mar, quer também a Rádio Hertz, que acompanham semanalmente estas duas equipas e, por isso, estes dois troféus têm, entre aspas, uma predominância destas duas instituições que estão a colaborar connosco. Eu não queria deixar passar também em claro, porque apesar de terem vindo aqui ao público também pessoas que estão ligadas a este comitê, eu queria destacar o Pedro Nogueira, que não quis falar, mas está aqui presente. Pedro, toda a gente conhece da Rádio Cidade do Mar e também o Jorge Ramos, também do Jornal Cidade do Mar. São mais duas pessoas que colaboram connosco, somos uma equipa pequena mas que somos uma equipa que depois traz por trás de todos nós, vocês, com todas as informações que vocês dão, mas vamos tentar trabalhar em prol de vocês todos. Muito obrigado a todos e esperemos vê-los aí na rua e qualquer informação será bem trazida para nós. Obrigado.